Os javalis são porcos selvagens relativamente comuns. Pode parecer bizarro afirmar isso, porém, de acordo com o ranking de animais mais mortais do mundo, os javalis ganham 2 tubarões em número de ataques aos seres humanos, e eles podem ser muito mais agressivos e perigosos do que você é capaz de imaginar. Caso um javali migre para habitats humanos, ele não vai pensar duas vezes em atacar humanos e animais domésticos. Como mostrados nesse vídeo, que mostra o momento em que um javali luta com uma porca doméstica. Apesar do javali ser muito grande, a porca parece ser ainda maior, e não deu nenhuma chance para o javali se defender, assustado com a situação, o javali desiste da luta e começa a correr. Já neste vídeo, um javali invade o território de um carneiro, quando o carneiro percebe a presença do javali, o carneiro vai se afastando e de repente ele dispara em alta velocidade contra o adversário e dá uma cabeçada no suíno. Percebe-se que o javali não gostou nada da cabeçada que tentou revidar com mordidas, mas o carneiro não recuou, e lutou corpo a corpo com o javali. Apesar do javali ser maior e mais agressivo, o carneiro resistiu bem e colocou o suíno para correr. Por serem considerados pragas, muitos fazendeiros e donos de pequenos sítios optaram por criar a raça de cães, doogo argentino. Essa raça é considerada a melhor raça de cães de presa e é o resultado dos esforços de dois irmãos argentinos, Antônio e Augustinóres Martinez, que por volta de 1920, tentaram criar um cão perfeito e eficiente nos combates e nas caçadas a pumas e javalis. Os irmãos usaram como base raças de cães locais, como o cão lutador de Córdoba, atualmente extinto, e para aperfeiçoá-lo adicionaram diversas outras raças.